Olá, companheiros e companheiras, filiados e filiadas ao PT na cidade de Ribeirão Preto. Peço a você a tua participação, a tua mobilização, para poder eleger os nossos dirigentes dos municípios. Aí na cidade de Ribeirão Preto, o nosso candidato é o companheiro Jorge Roque. Assim como peço seu voto também para a chapa municipal e para a chapa estadual e federal. Estadual liderada por mínimo 480 e a nacional liberada pela igreja 280. Vamos juntos fortalecer o nosso partido para defender os direitos dos trabalhadores, para denunciar o preconceito, a raiva, o ódio, o ataque aos nossos direitos e também pela liberdade do presidente Lula. Conto com você, Lula Livre!